Eu fiquei muito contente quando, amigos em particulares, nós, o Peixe e a Juliana Andrade, quando ela contou pra mim, Zeca, você não sabe o que aconteceu. Juntou dois violeiros de primeira pra fazer um do prão. O Rodrigo Matos e o Praiano estão aí lançando o disco. Eu falei, meu Deus do céu, a música sertaneja está precisando dos seis dois juntos. Obrigado, Zeca. A gente gosta, mas você sabe disso. E a gente tem um compromisso também com o público. Eu venho de outra formação, você sabe que minha primeira duva foi Teão Carreiro e Praiano, depois gravei dois discos com o Peão Carreiro e Praiano, depois fiz aquele sucesso, não só o Desatino, mas várias músicas com o Ronaldo Viola. E esse menino que conheço desde menino, ele ainda é menino, mas conheço desde garoto. O Príncipe da Viola. O Príncipe da Viola, trazendo essa bagagem que ele tem, o moço, mas tem muita bagagem. É um gigante. E a gente tem esse compromisso com o público de mostrar a Viola. Então é o que nós estamos fazendo, nós estamos preparando um disco aí com muita Viola também. E eu queria começar o programa diferente com vocês hoje, viu? Queria fazer um sacudido, em especial para você que mora no sítio, na chácara, na fazenda, e que ainda mantém e cultiva as tradições caboclas, as tradições sertanejas. Vamos começar a fazer um negócio ao vivo aqui? Pode ser. E vamos fazer um negócio bem íntimo, né, Praiano? Vamos, vamos, vamos. Você não é dono do programa, mas você manda. Eu mando um pedacinho. O Praiano, um tempo desse que esteve aqui, comprou a metade. Ah, é? Então, dividido em quatro, agora eu mando só um pouquinho, né? Não é o dono não, mas você manda. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui essa música. Eu gravei com o saudoso Ronaldo Viola. E por sinal, o Daniel também regravou, mas foi um sucesso com o Ronaldo Viola e o Praiano. Em todos os shows nossos, nós temos que cantar essa música. Que é o Jeitão de Caboclo, que é do Valdemar Reis e do Lio. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos lá. Rodrigo Marcos de Praiano, no Rancho do Zeque do Cari. Alô, meu povo, alô, Praiano! Alô, meu povo, alô, Praiano! Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de Alvenari Ver passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corvoeira morando Lá no ovo do morão Os piseiros no piquete E nossas vacas leiteiras Ver papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão Taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O munjolo e a moenda As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do lugar Retalhando a invernada Rodrigo Matos e praiano É sucesso que o Brasil canta Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Nos terreiros pé de cano Mas terceira de banana São Domingo e São Tomé E pra lá do Ribeirão os pezinhos de café Vai cantando Aí Rodrigo Matos e praiano Vão cantando sem parar Fazendo esta saudade Bater em outro lugar Aaaaah meu Deus do céu rapaz Aaaaaah meu Deus do céu